80 mil participantes estiveram aptos a fazer o Enem neste ano em Santa Catarina. A primeira etapa foi no último domingo, dia 13. No estado, são 180 locais de prova distribuídos em 56 cidades. E aqui, no extremo sul catarinense, estudantes dos 15 municípios se distribuem em dois destes. Transportes coletivos particulares trouxeram muitos dos jovens. Eu sou melhor em exatas do que humanos, muito melhor. Em exatas, nossa, foi mil maravilhas. Matemática estava muito fácil este ano. O que ficou meio difícil mesmo foi mais na parte de química e de física, porque é uma coisa assim, tu tem que decorar mais as fórmulas, química principalmente, né? Que envolve mais ácidos, bases, enfim. Agora, a parte de humanos foi pior, porque querendo ou não, por mais que seja uma prova de interpretação, teve um monte de questões que a gente tinha que aprender na escola, mas não aprendeu. O que caiu foi sobre questão urbana e rural e internet. E a questão da redação foi até que fácil, porque foi sobre os povos e comunidades brasileiras. Eu achei a primeira parte, que é da Ciências Humanas, muito... Achei bem tranquila, o tema da redação foi bem legal e fácil de escrever. E agora eu estava mais ansioso para o dia de hoje, porque eu tenho mais dificuldade em exatas. E em matemática eu me surpreendi, eu achei que ia pior, até porque eu estou no segundo ano, então não vi muitos conteúdos, mas foi até que fácil. Mas na parte de física e de química foi horrível, eu chutei quase tudo, mas é bom para ter uma base e uma experiência. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.